Eu deveria ter certeza de que as línens nas paredes estão limpas Antes de mais nada, eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave deste simulador Que eu provavelmente irei fazer um trabalho bem terrível Mas, se tu deixares o teu like, talvez eu faça um trabalho muito bom Talvez, não prometo nada Não, não faço promessas Mas do que é que se trata Hotel Business Simulator? Bem, o nome diz tudo, não é? Nós vamos entrar no mundo excitante dos negócios de hotéis Onde eu serei o cérebro por trás da construção do maior império hoteleiro Vamos transformar lugares humildes na voz da cidade E vamos transformar hotéis comuns num resort de luxo A escolha é minha porque o império é meu Por isso, gamers, sem mais demoras, vamos aqui ver como é que está a Hotel Business Simulator Vamos a isso, gamers Não é nada mau, não é nada mau para o primeiro hotel que nós comprámos Mas, claro, vamos ter que reconstruir isto tudo para ser um lugar de luxo Mas, mesmo assim, nada mau, gamers Então, temos que preparar um quarto Que é para receber os convidados, não é? No momento, bem, se fosse a ti também trabalhava um bocado aqui na... No wall de entrada O wall de entrada também ajuda bastante 500 dólares para desbloquear este quarto Credo Mas é meu E eu ainda tenho que pagar para desbloquear o quarto Ok Não sei como é que isso vai funcionar Mas, ok Isto é que é o quarto É minúsculo Como é que o raio é que eu vou imobiliar o quarto? Será que eu posso simplesmente carregar aqui alguma coisa? Bem, eu não quero partir nenhuma parede ainda E isto vai ser a nossa mala Aqui vai ser o produto de limpeza E aqui vai ser o lixo Nada disto me diz como é que eu posso comprar coisas Será que eu tenho que ir ao computador comprar coisas? Então, temos o lixo As reviews Empregados Shop Express E Lobby Shop Express Então, vamos lá Comprar a cama Eu provavelmente tenho que comprar tudo o que tem o coraçãozinho Por isso cadeiras E claro, tenho que contar com o dinheiro Porque eu não tenho muito dinheiro Não é? 725 Será que eu consigo comprar isto tudo? 825 dólares Posso ter 10 coisas no meu cesto Mas acho que não preciso de mais nada Por isso Comprar Agora Ah não, eu tenho bastante dinheiro Empregados Não posso contratar ninguém Reviews não temos ainda E lobbies Bem, é as quartos que temos Os disponíveis Os ocupados Os que estão sujos E os que estão fechados Por agora Este é o único que eu tenho aberto Mas realmente Eu posso Comprar Bastante Tralha Então o quarto que vai estar disponível Vai ser o 108 Agora Oh, lá vêm os gajos É aqui amigo É aqui o único prédio Que existe nas redondezas É aqui que você quer entregar Oh amigo Oh amigo Ambilia Não é para o lixo Desculpe Ah, eu é que tenho Eu Eu é que tenho que fazer isto tudo Obrigado Vezinho Onde é que estão as coisas? Será que elas já estão no quarto Ou estão aqui no lobby de entrada? Ah, ficou tudo na minha mochila Ok, então vamos lá começar a colocar Bem, isso parece-me ser um sítio Super, super interessante Para pôr a casa Mas o jogo infelizmente Não me deixa Será que eu posso pô-la no teto? Ah, é tão pena que não dá É sério Seria lindo Ok, então espera lá aí Espera aí Pode não dar para pôr aqui Mas não quer dizer que não dê para pôr na casa de banho Ok, vamos lá outra vez à mala Cama Já Vamos colocar a cama Será que dá para pôr? Ah, sério O jogo não me dá a liberdade de pôr isto aqui na casa de banho Era hilariante Os gás terem que vir à casa de banho Onde eu punhasse a nita mesmo dentro da cama Mas infelizmente não vai acontecer Então vamos lá Fazer um trabalho decente Não é gamers? Vamos lá fazer um trabalho decente E a cama? Muito bem Linda E para mim já era o suficiente Agora Vamos comprar aqui esta Eu tenho pena de não aparecer aqui Grandes coisas da descrição Vamos pôr aqui esta Mesinha De cabeceiro Que eu acho que está virada ao contrário É isso mesmo E vamos colocá-la aqui Muito bem Muito linda Muita fofinha Uma cómoda para as pessoas guardarem A roupa Que não dá para pôr por cima da cama também Seria giro Mas O jogo é muito limitado O jogo é muito limitado Na criatividade que eu posso ter Sinceramente Todos gostoso Agora O sofá Então existe mais umas coisas Que eu não comprei Eu só comprei tudo o que tinha O coraçãozinho Na mobília Mas na casa de banho Posso comprar o chuveiro Posso comprar aqui isto 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 E nas eletrónicas A máquina de lavar Um ventilador Um módem Uma televisão Isto não deve ser tudo para o quarto Certo? Decoração Luzes Bebidas Paredes E o chão Tipo Eu compreendo que algumas destas coisas Sejam necessárias Mas será tudo para o quarto necessário? Vamos lá Pôr as coisas da casa de banho O chuveiro E aí Eu não quero vender Que ainda há bocado vendi Tralha sem querer O chuveiro pode ficar Porque é que cai de razão É que estás com sono Na cave Queres que eu vá para a cave Quando eu estou aqui A construir um quarto tão bonito A sério? A sério Cagatório Não dá para pôr ali dentro Bem Se não dás para pôr ali dentro Dá para pôr à porta Ok Cala-te Ninguém vai cagar nesta casa Vamos ver E se por acaso houver outra porta Do outro lado Bem Eu vou pôr Isto aqui É para ninguém usar A casa Os chuveiros Ei! Está bom Eu deveria ter certeza Que as linhas Estão limpas Estão limpas Espera aí Espera aí Espera 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 Que eu não gosto Eu não gosto Como é que isto ficou Espera lá aí Vamos lá colocá-lo E vamos virá-la Para a parede Exatamente E a mesma coisa Para isto Ok Estou assim Estou caçado Parece-me bem Eu quero vir agora A cagarem E a tomarem banho Ali Então vamos lá Para a cave dormir Porque senão este gajo Não se cala Onde é que raio Que é que é a cave Ok Encontrei a cave Finalmente Isto é enorme E agora Não tenho cama Para eu me deitar Não é? Como é que ele Quer que eu me deite? Ah Aqui está a cama Ok Então vamos lá Começar a dormir Bom dia Camers Então Temos que instalar Agora Aqui uma máquina De lavar a roupa Que por acaso Bem eu não tenho Eu não quis comprar Não quis gastar dinheiro nisso Mas vou ter que gastar dinheiro nisso Não é? Isto é uma coisa Que eu não gosto Eu não posso comprar Várias coisas Porque eu carrego em ordem E depois tenho que esperar Que a carrinha traga Antes de poder Comprar as outras coisas Eu vou tentar Só ver Se dá para ficar aqui E depois voltar Uau Eu só encomendei Uma coisa só Mas a carrinha Vem cheia As coisas Mantêm-se no carro Nada 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 mal O que é que eu tinha Mandado vir Foi o minibar Um minibar Por agora não vou usar Tenho que esperar Agora que entreguei O resto das coisas E já agora De onde é que o gajo vem? E o meu hotel Tem uma estrela Quase Quer dizer Tem as pontas De uma estrela Existe uma cidade Para ali além Ou será que aqui Existe uma parede Que não me deixa passar Já Existe uma parede Oh Não dá para ser atropelado Ei Tens um cliente Gamers Um cliente Eu quero te ver A cagar Naquela casa de banho A sério Vou te espiar Acredita Vou instalar uma câmera E vou te ver Na casa de banho Olá Boa tarde Meu caro Jovem Como é que está No dia de hoje Amigo Eu não consigo Falar contigo Não sei se tu sabes Mas Eu acho que ainda Não posso contratar Ninguém E acho que tenho Que chegar aqui E também posso Despedir-los Mas lá está E como é que eu posso Aqui falar com este senhor Se ele quiser um quarto Não posso Por isso vais Já tinha que esperar Que ele tocasse o sino Homem eu acabei de sair daqui O que é que tu queres Eu não te posso atender Não vejo que não aparece aqui nada Eu também estou cá no sino Estás contente? Vai-te embora do meu hotel Máquina de lavar E há isto mesmo Virada para a parede Eu acho que nós devemos Preparar mais quartos Quanto mais guests Quanto mais profite Ah Queres mesmo que eu prepare Mais quartos Ainda agora pus ali Uma máquina de lavar Num sítio tão bom Ninguém vai poder Utilizá-la É que este gajo Está a me irritar A sério Eu não consigo atender Mas ele não se cala Ouça Eu não lhe consigo Falar consigo Não vê? O hotel está fechado Vá-se embora Show Vá-se embora do meu hotel 20 dólares? Ah Eu tenho que vir ao computador Para pôr o cá 2 dias Preferências Por isso tudo bem Não há luz Não há minibar Por isso Tchau Vá-se lá embora Porquê é correto de razão? Tens que ir até aí ao fundo Para eu receber as coisas A porta é ali Para aqui à frente Animal Ok Cama Vamos colocar a cama Bem ela vai ficar Desta vez virada Para a parede Exatamente A cama está numa posição Excelente Agora Eu preciso Eu não sei se preciso Pôr tecnicamente Mais nada Mas eu vou Eu vou deixar Igual à casa do outro Não é? Pelo menos O mesmo número De mobília Neste caso vai ficar Virado para a cama Que eu não quero Que entrem na cama Claramente E agora A cómoda Vamos colocar a cómoda Também Com as gavetas Viradas Para a cama Isso mesmo Vai ser bonito Ver aqui alguém a dormir E agora A cadeira Tal e qual Como eu pus na outra Será que eu pus a mesinha? Ai eu acho que tinha posto Uma mesinha Não foi? Só para eu ter a certeza Que tu não entras na cama Também tem que rodar a cadeira Então senão não era a mesma coisa E agora A mesinha final Que onde é que ela está? Ou eu não comprei? Não comprei? Não interessa Está bom Agora A casa de banho Mais uma vez Vamos pegar no chuveiro É mesmo pena Não dá para pôr de lado Acreditem Isto é virado para a frente Bem nós vamos virá-lo para a parede Para ninguém interagir com ele E agora Vamos colocar então O chuveiro E a sanita E parece-me bem Nunca vi uma casa de banho Tão bonita E tão bem montada Que esta E já tenho quase metade de uma estrela Não tarda nada Já temos metade de uma estrela E o bacano Continua aqui Deixa lá ver Dá para ir ao quartel Oh Oh Abra a porta Aqui não há portas fechadas É proibido portas fechadas Neste hotel Caraças Pá Esta gente não sabe respeitar As regras do meu hotel Ok Vamos lá abrir o quarto 106 Eles não têm luz Eu tenho que depois comprar A iluminação Porque eles não têm iluminação nenhuma Espera aí Espera aí Eu tenho uma ideia melhor Para este quarto Gamers Deixa-me cá Pegar primeiro Aqui na casa de banho Vamos fazer e tal Qual como a outra Ok Está tal e qual como a outra Agora O que eu quero fazer diferente Vai ser No quarto Neste caso Vamos ter que pôr a cama E vamos virá-la Para a porta Da casa de banho Deixa-me Tentar encostar à parede Que é para ninguém Entrar do outro lado também E agora vamos pôr A mobília Que pôr Usamos ainda há bocado Igual Só que Atapar a cama também E vai ser bonito Tinha ficado melhor Se tivessem ficado Na rua Gamers A sério Está feito Falta a cadeirinha Falta a cadeirinha A cadeirinha É muito importante A cadeirinha Que é para eles poderem Sentar A contemplar A tinta da parede Não seria a mesma coisa Se não estivesse a contemplar A tinta da parede Agora vamos comprar Alguma iluminação Porque realmente Não há luz nenhuma Eu quero que vejam bem A obra de arte Que eu fiz para ali Agora é que eu estou a reparar Cá em baixo Diz o que é que eu preciso E realmente não preciso estar A pôr grande parte Daquelas coisas Da mobília Eu posso simplesmente Colocar o que diz aqui Por exemplo Se eu vier cá dentro Agora abrir aqui o menu E colocar então O chuveiro De uma maneira Super incrível Que é para ninguém usar E agora Vamos Ali já está o chuveiro Então marcado Vamos lá virar Para a porta Cala-te E agora Se eu pegar Aqui na sanita Vamos lá Colocar ela Que vai ficar também Aqui virada Para a porta Ok Muito bem Muito louco E agora só falta Mesmo a cama Eu não preciso Te preocupar Em pôr mais nada Isso é algo Que eu não tinha reparado Agora Vais ficar A fechar A porta O pai já vai Eu não tenho empregados Não vês Não há empregados Nesta esplunca Ah pá Que gente tão impaciente Diga minha senhora Está boazinha Quarto 107 20 dólares Então se calhar Tirando a tralha Que eu lá tenho Vai depender Do valor Do quarto Então pronto Podes ficar aqui No quarto 107 E sinceramente Não me interessa Qual é as preferências Que tu tens Eu não quero saber de ti Eu só quero saber Que me pagas E 20 dólares Não é nada Para o dinheiro Que eu estou aqui Investir gamers Que não me digam Que eu comprei As lâmpadas erradas E não posso utilizar Elas nas paredes UOL All Ok Então isto é Para aqui Para o wall De entrada Estas E estas aqui São todas Para o quarto Então qual é as mais baratas Para o quarto Estas Vamos lá Mandar vir Mais 10 Oh amigo É aqui Pode parar Aqui à frente Aqui Ah fracaraças Eu sei que é barato Mas não é lixo Ele quer mesmo deixar Isto tempo Ao pé do contentor Do lixo Uh Temos a primeira review A maior popularidade De mais visita Sério Posso vê-la No computador Eu tenho ali Um like De 100 E agora Deixa lá ver As reviews Do Fox Steve E ah Não tinha bar E não tinha luz Eu compreendo Eu compreendo Eu estou a tratar Disso Acredita Só que Oh credo Homem Mas andaste aqui A fazer alguma festa Ou o que Eu não tenho licenças Para fazeres festas Isto é para apanhar Credo Este é o quarto Que eu tive mais Consideração Atenção Em que ele ficasse Bonitinho E mesmo assim Este gajo Cagou-me o quarto Todo Já viram Por isso é que os outros Têm estes mobiles Virados para a parede Ah Se calhar tem que usar A máquina de lavar Para pôr os lençóis Limpos Pode ser o caso Se for esse o caso Se calhar vou ter que virar A máquina de lavar Para a frente Ah Não Não é preciso pôr Não é preciso Vai demorar alguns segundos Nada de especial Olha para eles Estão lavadinhos Os gamers Estão bonitos Ah é verdade Eu preciso pôr Não Não feche essa porta na cara Eu preciso pôr luz Aqui dentro Não tenho luz Neste quarto Maldito Ok Fica aí Boa Tem iluminação Não Agora não vou atender ninguém Vocês estão-me a cagar Os quartos todos Vão todos à fava Este já tem luz Vamos agarrar aqui o lixo Já agora Eles deixaram Eles deixaram É que se eles deixaram o lixo Na casa de banho Eu não consigo ir à casa de banho É que não há Ah espera aí Eu posso-me abaixar Ok Esqueço Afinal de contas Eu posso-me abaixar Já mas não consigo sair agora Espera Espera Ok consigo Oh minha senhora Diga lá O que é que você quer? O que é que você deseja da minha pessoa? Hã? Deve pensar que eu estou aqui A dirigir algum hotel O que é que ela quer? Quer um quarto limpo Cama limpa Vinho Luz E eu não sei o que é que é esta coroazinha Por isso vais ter que esperar Ok Ok Colocado o minibar Minha senhora Tenha lá calma Qual é o número do quarto? 108 Está a fazer fila Gamer Está a fazer fila Quarto 108 Que vale 40 dólares Ah ela quer com uma coroa Pelo menos Se calhar é isso que ela quer Tu O que é que tu queres? Queres um quarto limpo Também queres minibar Minibar não tenho mais Por isso Ou esperas que eu mande vir O minibar Ou vai à tua vida Agora tenho que esperar Que o minibar venha Eu tenho trabalhos a fazer Qual era o quarto Que eu estava a limpar? Já este está fechado Eu sei Eu sei Mas eu tenho trabalho a fazer E enquanto não vier a encomenda Eu não te vou ligar o quarto Por isso temos pena Ah credo É tão chata Minha senhora Eu já lhe disse Que eu já atendo Estou à espera do minibar Oh credo Está a fazer uma ganda fila atrás Uma ganda fila São duas pessoas Atenção Será que se eu alugar O quarto todo cagado Eles vão reclamar muito? Deixa lá ver Vamos só pôr o minibar Agora Eu já vou dormir Este quarto não tem ainda luz Vamos colocar luz Já temos o minibar Colocar Agora Eu vou tentar alugar este quarto Todo cagado Da maneira que está Que é para ver o que é que as pessoas dizem Por isso Temos o 106 E o 107 E o 108 Ok Lobby Ela quer isto tudo Eu vou-te pôr no 109 Porque vale 40 dólares O 107 não vale 40 dólares Tu vais para o quarto 107 Que está todo cagado Estou quase a chegar À segunda estrela Gamers Deixa lá ver as reviews Bem Um pontinho aqui Vantagem Estava limpo Não tinha vida E não tinha luz Ok E esta não tinha vidas Agora já tem Esta não tinha nem vidas Nem luz E o Fox Já vimos Então este aqui Foi o que me deu Mais estrelas Porque tinha menos Uma desvantagem Muito obrigado Pela sua review Caro senhor Agora Já encomendei As minhas máquinas De lavar roupa Encomendei 3 delas Ou o que é que foi Como sou só eu Que uso as máquinas Eu vou deixar Elas até bem postas Porque lá está Eles não as usam Não me interessa Se elas ficam mal postas Ou não Porque era engraçado Era ver eles interagir Com os objetos Quando elas estão mal postas Por isso Estas é só para mim Já estão colocadas Última review Porquê que cai de razão Eu tenho lá o minibar Será que eu tenho Que ir comendar bebidas Não chega só o minibar Pode ser esse o caso Gamers Pode ser esse o caso Porque eu tenho O small minibar Mas não tenho a caixa De álcool Não Esta eu não quero Mas vamos mandar vir Umas quantas Talvez isto Ajuda as pessoas Ou não Não sei O que quero fazer agora Ah só é um É só mesmo um Então tenho que comprar Várias tintas Para poder pôr o quarto Está à minha maneira Mas o quarto agora Está a cor de rosa Ou pelo menos Uma parede do quarto Uma coisa que estou a ver Não sei se vocês estão a reparar Lá em cima Nas horas Não passa das 10 horas A partir das 10 Bem Não fica mais tarde Muito bom Vamos lá Ver como é que isto vai funcionar O vinho Mas claro Ele não vai parar De bucejar Nem de ver tudo turvo Por algum motivo E agora já posso adicionar Bebidas Ao minibar E então Ter só o minibar Por ter Não vai adiantar de nada É uma coisa que eu não sabia Estou a aprender Gamers Estou a aprender Bem agora Só tenho 75 dólares Porque comprei Tinta rosa Tão bom Gamers Vai ser tão bonito E ok Vamos lá pintar Aqui Estas paredes Para ficarem Todas Fashion Gamers Que se calhar Não vou ter o suficiente A sério A sério A sério A sério Tenho que comprar Uma extinta Eu não tenho dinheiro Estou a ficar pobre De sustentar este hotel Estúpido E todo pintadinho Vejam bem Que bonitinho Que ele está Olá minha senhora Boa tarde Como está Está tudo bem consigo Qual é o quarto Queres Vais para o 106 Está bem Muito obrigado Volto sempre E já agora O que é que as minhas Outras reviews Dizem Um negativo Um negativo Bem o quarto Não estava lá Próximamente limpo Eu lembro Me disso Mas um negativo Porco Nunca mais és bem-vindo No meu hotel E a Simons Ok Simons Tu não prestas E o Parker Bebidas Bebidas Eu acho que estão todos Os frigoríficos cheios O que é que aconteceu À tua roupa Eu não gosto de exibicionistas No meu hotel Mas Eu estou tão pobre Que dinheiro É dinheiro A mostrar aquelas Nádegas perfeitas Coisas que eu não tenho Triste 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 Infelizmente Para eu chegar A nível 2 Do que eu estou a ver Nós precisamos De chegar A 100 No momento Eu só ainda tive Convidados o suficiente Para chegar A 20 pontos O ClockArthur Está um bocado contente Mas só deu 3 estrelas E este está 5 estrelas Gamers As nossas primeiras 5 estrelas Será que é possível Ter menos 5 estrelas Hum E agora Como é que será Chamar o Homem do Lixo Ou é automático Porque eu tenho ali Uns quantos chacos do lixo Não está cheio Atenção Mas eu tinha aqui Uns quantos chacos do lixo Que ainda cá estão Ah lá vem a caminheta do lixo Parece a caminheta de entregas Não sei porquê Uma coisa que eu tenho pena É não haver Uma grande Customização Para o hotel Mudar a cor das placas Até mesmo os lençóis As cores dos lençóis Nós temos aqui o lobby Que podemos sempre ver Claro a casa E estudo Temos aqui o express As coisas que podemos Comprar Que podemos decorar Certas coisas Temos aqui Os nossos empregados Que não temos E as reviews Não há assim nenhum sistema Customização Para o hotel em si Mas gamers Isto então Foi hotel Business Simulator Um jogo Onde nós temos que gerir O nosso império Hoteleiro E tentar levar O preço mais alto Que podemos Dos nossos clientes Existem umas coisinhas Que eu acho Que o jogo deveria ter Um nível de customização Muitos jogos Deste estilo simulador Tem onde vocês podem Mudar o nome Do vosso hotel Melhorar as cores Do vosso hotel E muitos mais Tipos de customização Este infelizmente Não tem Mas tirando isso Eu acho que é um jogo Que pode-se passar Umas horitas Se tiverem Paciência Para ele Mas claro A tua opinião É importante para mim Por isso Diz-me o que é Que tu achaste Do jogo E o que é Que tu achaste Do meu vídeo E se gostaste Não te esqueças De deixar o teu like E subscrever Se fores novo no canal E não te esqueças Que eu deixo-te aí Links para tu veres Na descrição E nos comentários Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continuem a jogar E se inscreve-se